Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique, não é o Mel, igual normalmente eu apareço em todos os vídeos. Muito provavelmente o vídeo de hoje é o vídeo mais importante do canal, né? Já que a gente alcançou a marca de 1 milhão de inscritos. E esse vídeo que eu tô gravando aqui é mais pra eu poder me aproximar de vocês e vocês entenderem um pouco mais da minha história, né? Pra gente poder criar uma conexão, vocês entenderem como o personagem meu foi criado, como eu cheguei até aqui hoje em dia, né? Com 1 milhão de inscritos, realizando todo esse sonho que eu não poderia estar realizando sem vocês. De vez em quando eu vou estar olhando pra outro canto aqui da tela pra mim poder estar recordando algumas coisas que eu gostaria de estar falando com vocês, né? Muito provavelmente esse vídeo não vai ter nenhum tipo de corte, não vai ter nenhum tipo de música. É mais eu falando na cabeça de vocês por alguns minutos pra vocês entenderem um pouco mais da minha história, tá bom? Então vamos começar. Tudo sempre começa, né? De quando a gente era pequeno. Vou começar a contar um pouquinho da minha história pra vocês. Tentando não me emocionar tanto, já que eu sou uma pessoa bem emotiva, né? Mas vamos lá. Tudo começou quando eu era pequeno, né? Pra quem não sabe, meu nome é Kaique, eu tenho 23 anos de idade. Faço 24 anos, faço aniversário na verdade, né? No dia 6 de janeiro. Eu nasci em 2001. E tudo começou quando eu era pequeno, né, cara? Eu falo quando eu era pequeno assim, era mais época de escola, né? Que eu era aquele tipo de criança que... Era não, até hoje eu sou hiperativo. Aquele tipo de pessoa, o tipo de criança que não consegue ficar quieto. A todo momento quer chamar a atenção de alguém, porque se sente talvez um pouco isolado, um pouco solitário, né? E eu era esse tipo de criança na escola. Eu era tão, não sei, tão... Como é que eu posso falar? Eu era tão hiperativo na escola, que a todo momento eu tentava chamar a atenção de todo mundo da sala de aula. Mas não aquele tipo de atenção no sentido mal, tipo aquela pessoa que faz bagunça pra poder chamar a atenção. Mas sim aquele tipo de pessoa que tenta conversar com todo mundo implorando por atenção, né? Eu lembro que eu era muito esse tipo de pessoa. Tanto que houve uma época na escola, eu sempre fui um dos primeiros a acabar de fazer as atividades escolares, essas coisas assim. Eu lembro que numa época da escola eu descobri que a professora passava mais atividade pra mim, justamente pra poder acabar a lição que todo mundo acabava. Só que eu era o que tinha lição extra pra fazer e ver se eu ficava um pouco mais quieto, né? Porque eu ficava meio que implorando por atenção, vamos assim dizer. E na época da escola eu não era um tipo de criança que tinha tantos amigos assim. Não posso dizer que eu conversava com elas, etc. Eu tinha mais colegas do que amigos de verdade, né? Tentava me entumar com todo mundo, conversava, mas não tinha aquele amigo, amigo mesmo, mesmo que a qualquer momento eu poderia contar com eles, né? A minha primeira amizade mesmo, se eu não me engano, foi com 11 ou 12 anos. E essa amizade até hoje é o meu melhor amigo. Vamos assim falar que hoje em dia eu tenho mais amigos e tal, mas esse é o meu melhor amigo. E por incrível que pareça, ele também chama Kaique. Eu conheci ele com 11 anos de idade. Quando eu até mudei de casa, né? E o motivo de eu ter mudado de casa foi justamente meu pai, vamos assim dizer, minha família, né? Pra quem não sabe, eu cresci por mais de 10 anos, eu acho 10 ou 9 anos, sem a presença do meu pai. Então eu cresci mais com a minha mãe, sendo educada por ela, né? Durante a minha infância, quando eu era criança, se eu não me engano, quando eu tinha um ano de idade, meu pai precisou de mudar de país, viajar a trabalho pra conseguir trazer uma condição boa pra mim e pra minha mãe, né? Na época. Porque a gente tava, parece que tava passando alguma dificuldade na época aí, meu pai não tava dando muito bem com o trabalho que ele tava aqui, então ele precisou viajar pra dar condições melhores pra mim e pra minha mãe, né? Então pra mim foi muito difícil crescer sem um amor, um carinho de pai, assim. Eu lembro que na escola tinha muitos eventos, assim, que eram pros pais, né? E eu via todas as crianças lá com o pai, etc. Tava com a mãe e eu ficava só pensando no meu pai, né? Que tava distante de mim, tava em outro país. E a única forma de eu comunicar com ele era, às vezes, por videochamada. Que na época tinha um aplicativo que chamava MSN, é bem antigo, mas era por lá que eu via meu pai, né? A gente conversava por lá. E só pra vocês entenderem, né, galera? Eu tô explicando isso tudo da minha história de vida, justamente porque eu acho que é legal a gente criar essa conexão, e também acho que é legal vocês entenderem como surgiu esse sonho de criar o personagem Mel, como surgiu esse sonho meu de virar youtuber hoje em dia, né? Que é esse personagem bastante alegre desde criança. Eu sempre fui uma criança muito... Sempre fui uma criança muito sorridente, muito feliz. Eu sempre transmito essa energia, essa alegria onde é que eu vou, né? E, basicamente, quando eu era criança, tipo assim, igual falei pra vocês, eu não tinha muitos colegas, não tinha muitos amigos até meus 11 anos de idade ali. Então, eu gostava muito de brincar sozinho. Eu era aquele tipo de criança que, tipo assim, ia tomar banho e brincava sozinho com os brinquedos. Meu passatempo era videogame, né? Eu tinha um Playstation 2, que é bem antigo, hoje em dia já tá no Playstation 5, no Play 5. E eu ficava jogando meu Play 2 sozinho. Então, esse, basicamente, era um passatempo, né? Fazer as atividades de escola e ficar jogando, brincando videogame sozinho, né? E o fato de, talvez, eu crescer um pouco aqui, implorando pela atenção das crianças, ou implorando pela atenção das pessoas pra ir em busca de um amigo, alguma coisa assim, eu sempre fui aquele tipo de cara que era um pouco mais reservado, vamos assim falar, né? Porque tudo que eu tentava, às vezes, não dava certo, sabe? Então, isso acabou afetando muito a minha autoestima. Até hoje, eu tenho um pouco de autoestima abaixo. Tanto que no Instagram, por exemplo, vocês vão ver lá que no meu Instagram tem 55 ou 56 mil seguidores. Eu nem acompanho muito esses números, assim, não. Mas... Eu não posto. Justamente porque eu tenho um problema com a minha autoestima, né? Então, eu poderia postar muito mais fotos, muito mais conteúdos pra vocês. O meu dia a dia, minha vida é uma coisa que eu quero. Mas é algo que, assim, eu não tenho autoestima suficiente, hoje em dia, pra fazer isso, sabe? A autoestima, pra mim, é uma coisa que, desde criança, foi muito difícil de eu desenvolver e de ter. Então, eu sou feliz, tudo e tal, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho essa autoestima lá em cima. Eu sinto que eu sempre fui um pouco excluído da sociedade, né? Mas, pulando essa parte triste, aos 11 anos de idade, ou 10 anos de idade, se eu não me engano, meu pai, ele retornou desse país que ele tava, né? Então, eu tive esse primeiro contato de pai e filho ali. Eu confesso que no primeiro ano foi muito difícil. Imagino que tanto pra mim quanto pra ele. Pra mim, porque eu cresci, então, eu não sabia como interagir com ele. E pra ele, justamente, pelo mesmo motivo, né? Ficou um ano sem me ver eu crescendo, me ver desenvolvendo, então, pra ele também era uma coisa diferente, né? E toda essa alegria, toda essa coisa de YouTube, igual eu falei pra vocês, eu lembro que foi desenvolvido quando eu era criança, justamente pelo fato de eu gostar de jogar muito sozinho, sabe? Então, eu criei uma paixão enorme por três YouTubers diferentes, que é o JazzGhost, o Educoff e o Authentic Games. São os três YouTubers que, basicamente, me inspiravam, me ajudavam quando eu era criança, né? Então, eram os vídeos dele que eu assistia quando eu acordava, eram os vídeos dele que eu assistia quando eu ia almoçar, quando eu ia jantar, né? Então, meio que ali, parece que eu criei um laço, sem ter um laço com ele de assistir os vídeos dele. E eu lembro que o meu primeiro canal, se eu não me engano, eu criei ele quando eu tinha 11 anos. Eu tinha um notebook velhaco lá, todo bugado, que não funcionava nada. Era tudo bugado. Mas, foi por causa deles que eu criei. Eu gravava alguns vídeos de Sky Wars, na época, né? Que estava muito bombado, todo mundo gravava. Gravava vídeos de batalha de construção, que era o Beauty Battle, por causa do JazzGhost, que eu gostava de ver ele construindo a criatividade dele, o jeito dele de ser, o humor dele, né? E por vários anos foi assim, eu gravava, parava, gravava, parava. Chegou uma época que eu estava muito viciado em Minecraft. E eu lembro que no meu aniversário de 13 anos, de tanto pedir, de tanto implorar, meu pai, ele me deu um computador. E, na época, ele não tinha tantas condições assim. Eu lembro que ele parcelou o meu computador de 12 vezes, né? E o computador, acho que ele nem era daqueles bons ou nanos, mas basicinho mesmo. Ele custou, acho, uns 2 mil reais na época, sabe? Era muito dinheiro na época, querendo ou não, mas era basicão. Mas, dá pra poder jogar, fazer o que eu gostava na época. E, de tanto, tipo assim, eu gravar vídeos na época, meio que eu desenvolvi um hobby, que era o que me deixava feliz. Que era jogar Minecraft, que era gravar, postar meu conteúdo. E eu nunca pensava em fama, em ter dinheiro, em ser alguém reconhecido no YouTube, igual eu sou hoje em dia. Mas, era mais uma coisa que me deixava feliz, sabe? Tipo, caraca, velho, eu estou fazendo aquilo que os meus youtubers favoritos faziam. E chegou uma época que eu estava tão viciado, tipo, não sei se é viciado, mas acho que sim. Eu acho que eu estava tão viciado em gravar vídeos, em postar vídeos, que era uma coisa que me deixava muito feliz. Que eu estava meio que extrapolando, né? Estava indo até de madrugada, umas 2 horas, 1 hora da madrugada, e atrapalhando os sonhos do meu pai e da minha mãe. E minha mãe acabou me proibindo de gravar vídeos e eu de ficar até tarde, assim, né? Então, meio que eu tive que abrir mão um pouco desse meu sonho. Mas, eu sempre tive a mentalidade de que eu queria viver de YouTube. Quando eu falo viver, não é financeiramente falando, mas sim criando o meu conteúdo. Trazendo essa felicidade que eu tenho pra todo mundo, né? Então, assim, foi um período muito difícil, até os meus 18 anos. Ignorem que eu estou com sono, estou gravando esse vídeo meio tarde. Mas, tipo assim, desde sempre eu quis ser YouTuber, né? Eu lembro que quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu fui procurar meu primeiro emprego. Porque eu tive que parar um pouco com o YouTube. O YouTube não me dava uma receita legal na época, era 500 reais. E eu só parei com o YouTube mesmo, porque minha mãe, ela conversou comigo e falou, ó, melhor você parar. Meu pai também, ele falava uma frase que ficava muito na minha mente. Que o meu pai falava assim, YouTube, você ficar no YouTube é igual ser jogador de futebol. É igual ser o Neymar, né? A cada um e um milhão, nasce um Neymar. E ele falava pra mim que o YouTube era a mesma coisa. A cada um e um milhão, nasce alguém no YouTube que vai ter potencial de viver do sonho que é o YouTube, sabe? Então, eu tive que abrir mão disso durante um certo tempo. Comecei a trabalhar, primeiro de ajudante, de pedreiro. Pensa no cara que tinha que trabalhar no sol fervendo, cara. Sol de 40, 30 graus lá, 13 horas da tarde. Eu começava de manhã, começava às 7 e até 5 horas da tarde. Então, era um trabalho bem pesado assim. Depois de um tempo eu parei de trabalhar com isso e eu comecei a querer ter meu próprio negócio, minha própria empresa, vamos assim dizer, né? Eu pensei em bastante coisa que eu podia fazer. E uma das ideias que eu tive é vender trufa na rua. Então, eu falei assim, cara, e se eu comprasse aqui um chocolate, umas formas, fizesse alguns bombons pra poder vender na rua? E foi dito e feito. Eu peguei o dinheirinho que eu tinha, que minha avó tinha me dado na época. Ela sempre me dava um dinheirinho, né? Que vó que nunca deu um dinheirinho escondido pro neto. E eu peguei esse dinheiro dela e investi pra gente, pra mim poder conseguir fazer esses bombons pra poder vender, né? Então, eu fiz os bombons pra poder vender, comecei a vender na rua, mas devido àquele problema que eu falei pra vocês que eu tive na infância, de sempre me sentir um pouco excluído, de não ter atenção, talvez, dos meus colegas de classe, essas coisas assim, meio que eu criei uma personalidade meio que retraída, né? Que, pô, eu tenho vergonha de tudo, vamos assim falar. Eu sou esse cara alegre aqui nos vídeos, mas eu tenho muita vergonha de interagir com outras pessoas, conhecer pessoas novas, essas coisas assim. Então, imagina pra mim, eu ficava andando quilômetros e quilômetros todos os dias, quando eu chegava da escola, eu preparava as coisinhas e andava um pouco pra poder vender, eu ficava andando quase na minha cidade inteira, mas eu não conseguia chegar nas pessoas pra poder vender meu produto, né? Tipo assim, e aí, você quer comprar um bombom pra poder me ajudar? Não, eu ficava andando com uma caixa de zopor desse tamanho aqui, pendurada no meu pescoço, e ficava andando, e quando alguém perguntava, ah, você tá vendendo trufa? Eu ia lá e vendia. E a maior vergonha, isso aqui nem é vergonha, né? Mas, tipo assim, a vez que eu fiquei mais, talvez, assim, pra baixo, foi quando eu fui tentar vender trufa na escola, e tinha alguns conhecidos lá, que meio que, às vezes, pegam no pé pra poder zoar, né? Ah, tá vendendo trufa, tá passando necessidade. Então, isso aí foi uma época que eu passei que foi muito difícil pra mim, né? E todo o dinheiro que eu tinha, que eu ganhava, basicamente, eu gastava com os outros, com a minha família ou com a minha namorada, né? Eu sempre fui assim, eu nunca fui de gastar muito comigo, de se preocupar muito comigo, eu sempre me preocupei mais com os outros. Então, eu basicamente fui sempre assim, né? Numa lista que tem ali de 100 pessoas, eu sempre me colocava no último da lista e colocava as pessoas que estavam ao meu redor no topo da lista, né? Então, eu tive sempre esse jeito de ser, de se preocupar mais com o outro do que se preocupar comigo, e isso várias vezes me acarretou em, sei lá, eu ficar mal, ficar quase depressivo, pra baixo, mas, enfim, né? E continuar a história aqui pra vocês aqui, né? Pulando essa história já dos bombons, etc e tals, aconteceu muitas coisas na minha vida que me deixou triste, né? Me deixou pra baixo, cabisbaixo, com autoestima baixa. Um desses fatos que me deixou muito triste foi, eu acho que em 2020 ou 2029, se eu não me engano, ó, 2019, se eu não me engano, que veio a pandemia, e na pandemia, justo no dia do meu aniversário, a minha mãe tava internada com estado gravíssimo por Covid. E lá, pra mim, eu falo que foi a época mais difícil da minha vida, porque eu não podia dar um abraço nela, eu não podia ir ver ela, né? E era o meu aniversário. Então, imagina, a minha cabeça como é que tava, né? Eu cresci um bom tempo sem meu pai, e quando eu já tinha tudo ali, né? Até uma irmãzinha, tenho uma irmãzinha hoje em dia, tinha tudo ali, eu comecei a ver esses pensamentos, né? Cara, será que vai acontecer alguma coisa aqui na minha mãe, que ela tá internada em estado grave, eu não posso ver ela, é meu aniversário, cada dia que passa a situação fica pior ainda. Então, pra mim, foi bem difícil essa época aí, sabe? Que foi aí que eu criei, talvez, um lado sentimental muito mais forte do que eu já tinha antes, de me preocupar muito mais com o sentimento das pessoas, com o sentimento da minha família, né? Ficar essa pessoa muito preocupada que eu sou. Mas, graças a Deus, e alguns dias depois, algumas semanas depois, minha mãe voltou pra casa, eu pude aproveitar ela mais, pude aproveitar meu pai, minha família toda reunida mais, né? E eu superei um pouco dessa parte, né? Mas, pulando todas essas histórias tristes que teve de crescer sem a presença do meu pai, da minha mãe ficar internada, vamos pular pra uma fase ainda mais à frente, que foi onde, basicamente, as coisas no YouTube, na minha vida, começaram a dar um pouco mais certo, sabe? Depois que eu fiz meus 18 anos, eu fiquei meio que sem rumo na vida, fiquei sem saber o que fazer, aqueles pensamentos que vem de, cara, o que eu vou ser na vida, como é que eu vou conseguir conquistar minhas coisas, eu já tenho 18 anos, até hoje eu não consegui fazer nada na minha vida, já tentei gravar os videozinhos no YouTube, porque era o meu sonho de viver disso, não deu certo, já tentei viver de trufa, não deu certo, ser venho de pedreiro, de pedreiro, era muito difícil também, me cansava bastante, o que eu vou fazer na minha vida? Então, agora eu vou tentar resumir bastante, pra gente poder acelerar um pouco essa parte do vídeo. Eu fiz um curso no Senai, esse curso no Senai era pra 27 pessoas passarem, tinha vaga pra 27 pessoas, e eram mais de 5 mil pessoas disputando essas vagas. E eu sempre fui o tipo de cara, o tipo de pessoa que nunca gostei tanto de estudar, mas só pra vocês entenderem, não é que eu não gostava de estudar, eu aprendi as coisas, gostava de aprender, mas eu não gostava de estudar uma coisa que eu já sabia, por exemplo, 2 vezes 2 é 4, eu aprendi, só que eu não gostava de ficar estudando, o 2 vezes 2 é 4, porque eu já sentia que eu já sabia, sabe? Então eu aprendia tudo com facilidade, guardava na memória com facilidade, mas não estudava. Então eu fui fazer esse curso, fiquei até com medo, porque eu não tinha estudado, mas eu tinha grande aprendizado, me considerava uma pessoa inteligente, na época eu consegui passar desse curso em segundo lugar, de 27 vagas. Então o primeiro mês que eu fui lá, meu pai tentou me ajudar com passagem, porque eu não ganhava nenhum dinheiro ainda, e depois desse tempo eu fui fazer uma prova onde tinha 100 pessoas que estavam disputando pra uma vaga só. Dessas 100 pessoas passaram 10, eu fui uma dessas 10, e dessas 10 pessoas que passaram nessa vaga pra entrar na empresa, a gente foi fazer uma entrevista presencial, onde só uma única pessoa ia ser escolhida pra poder passar nessa empresa. E eu lembro que eu fui lá fazer essa entrevista, tava sentado em volta de várias pessoas, e na entrevista, o dono da empresa lá perguntava pra todo mundo, por que você tem que entrar na minha empresa? O que você tem? E eu lembro que todo mundo falava, ah, eu já fiz tantos cursos, já fiz 10 cursos, 15 cursos, e é por isso que eu tenho que passar. E quando chegou na minha vez, eu só tinha basicamente um sonho, né? Então eu falei pra ele, eu tenho um sonho de aprender, tenho um sonho de entrar na empresa, é o meu primeiro emprego, e eu falei a verdade. Falei das minhas qualidades, que eu acho que eu tenho, quero aprender rápido, né? Uma pessoa que talvez poderia ser inteligente, e no final de tudo eu consegui passar, cara. Eu passei, entrei nessa empresa, tive bons momentos lá, felizes momentos lá, e algum tempo depois que eu entrei nessa empresa, eu até fui efetivado na empresa, eu era aprendiz, mas depois eles gostaram tanto de mim que eles me efetivaram, eu lembro que ele lançou o Shorts no YouTube, os mesmos Shorts que hoje em dia vocês assistem aí bastante, né? E eu comecei a pensar comigo mesmo, pera, eu acho que tá na hora de eu voltar a tentar realizar meu sonho uma última vez. E galera, era a última vez que eu ia tentar realizar esse sonho de trabalhar com o YouTube. Quando eu falo a última vez, é porque era a última vez mesmo. Se não desse certo, talvez eu poderia até desistir. Então eu gravei alguns Shorts pro YouTube, eu lembro que na época lá, quem gravava nessa época era eu, o Problems, a Nissan e o Cadres, a gente que gravava bastante Shorts no YouTube, né? E a princípio tava dando certo, tava dando muito certo. Todos os Shorts que eu postava lá pegavam 5 milhões de visualizações, 2 milhões de visualizações, que era uma galera muito boa. Só que devido ao trabalho, devido ao cansaço, eu não tava conseguindo manter os dois. Então, eu finalmente pensei que era hora de desistir, né? Abrir mão de viver meu sonho, abrir mão de postar vídeos no YouTube, de tudo aquilo que eu sonhei, né? Mas eu lembro que algum tempo depois, eu acho que dois meses depois, na verdade, assim, né? Quando eu tinha parado, o Problems me convidou pra gravar dois vídeos com ele. Eu fui lá, então, gravei dois vídeos com ele, tal, depois eu definitivamente parei. E do nada, eu lembro direitinho que ele me fez uma ligação. Ele falou, cara, eu tô querendo montar uma turma aqui no YouTube, né? A turma do Problems, eu queria saber se você quer participar. E, assim, na empresa eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuava na empresa ganhando o dinheiro que eu ganhava, que na época ajudava muito, me ajudava muito, sabe? Ou então, abria mão desse trabalho pra poder viver um sonho no YouTube que eu nem sabia se ia dar certo. Mas era o meu sonho. Então, eu tive muitos conselhos de algumas pessoas próximas, conselhos do meu pai, conselhos da minha namorada, na época, né? E eu falei, cara, eu vou arriscar. Eu vou sair do YouTube, ó, eu vou sair da empresa, vou vir trabalhar com o YouTube e vou ver o que vai ser. Então, tive vários problemas nessa jornada, mas, hoje em dia, eu cheguei aonde que eu tô, né? Que é o personagem Mel. Eu lembro de quando eu fui criar esse personagem, eu pensava bastante, tem que ser um personagem doce, um personagem alegre, que todo mundo gosta. Por isso que veio o nome Mel, né? Mel é um nome fácil de pegar, todo mundo gosta de Mel, é amarelinho. E o resumo que eu quero dar pra vocês aqui de toda essa história, desde que eu cheguei na prova, inscrei no meu canal, consegui meu primeiro milhão de inscritos, que eu sonho com isso aqui, galera, há 11 anos eu sonho em ter mil, cem mil inscritos, mil milhão de inscritos, eu nunca imaginei que eu ia chegar tão longe assim, mas o que eu quero passar pra vocês é o que mais dificultou pra mim em toda essa jornada, desde quando eu era criança, adolescente, jovem, até mesmo nessa fase agora, é que eu sempre fui uma pessoa de coração muito grande, que eu sempre tentei ajudar todo mundo, né? Então, eu sempre entrego muito pelas pessoas, e às vezes eu não tenho aquele retorno que eu esperava, né? Então, muitas vezes eu cheguei perto de entrar em depressão, em ficar abatido mesmo pra baixo, justamente pelas pessoas que já estiveram ao meu redor, porque eu sinto que eu sou uma pessoa de bom coração, uma pessoa que não tem maldade nem nada, e eu sempre quis entregar, igual eu falei pra vocês lá no começo, sabe quando tem aquela lista de 100 pessoas, eu me colocava em último? Até hoje eu sou assim, eu me coloco em último, as pessoas que estão à minha volta, eu tento fazer o melhor pra elas, e muitas dessas vezes que eu tentei fazer o melhor pra essas pessoas, às vezes elas não reconheceram que eu estava fazendo uma coisa boa, né? E retribuíram ou com ódio, ou com palavras que me machucaram, sabe? Então, eu ainda estou passando por esse processo, de estar meio pra baixo, de como é que eu posso dizer, de ainda estar um pouco triste, mas tem uma coisa que está me ajudando muito, é vocês, do YouTube, é o meu canal do YouTube, né? É chegar onde é que eu cheguei, com um milhão de inscritos, né? Está vivendo todos os meus sonhos, então é graças a vocês que eu estou aqui hoje feliz, que eu ainda continuo sendo essa pessoa alegre, que tenta transmitir só boas energias pra vocês, só tenta transmitir felicidade pra vocês, né? E mas hoje em dia eu estou muito feliz com essa conquista, né? Estou muito feliz de estar mais próximo de vocês, de estar fazendo esse vídeo aqui, estou muito feliz com um milhão de inscritos, muito obrigado, de verdade, sabe? Mas eu tenho que fazer alguns agradecimentos especiais aqui, né? Por chegar onde é que eu cheguei, por estar realizando o seu sonho, que basicamente é primeiramente a Deus, eu acho que se não fosse Deus eu não teria chegado aqui agora, graças à minha família, que por mais que muitas das vezes parecesse uma pedra no meu caminho, eu sempre respeitei e não era uma pedra no meu caminho, eles só estavam meio que esperando a hora certa, né? E se eu não tivesse respeitado os meus pais na decisão deles na época, eles não queriam gravar esse vídeo, talvez eu não estaria aqui hoje, e eles são dos que mais me apoiam, né? Tenho que agradecer muito a Problems também, porque foi a Problems que me ajudou a desenvolver o meu personagem, foi a Problems que ajudou a desenvolver o meu canal, foi a Problems que está me ajudando a realizar todos os meus sonhos de quando eu era criança, ali atrás, por exemplo, ali tem o boneco do Mel, tem o boneco do Mel pequeno, hoje em dia tem livro também, tem a placa do YouTube ali, tem desenhos, tem quadros, tem shows, tem muitas coisas, tem que agradecer muito a meu amigo Kaique, meu melhor amigo, e tem que agradecer muito a Letícia, que muitos de vocês conhecem, que hoje em dia é minha esposa, e, cara, de todos esses nomes, principalmente, quem eu tenho que agradecer muito, ele não gosta que fale o nome dele, mas é a Wanderson, essa pessoa aí provavelmente vocês não conhecem ainda, mas é uma das pessoas que, cara, sem ele, literalmente nada disso teria acontecido, sem ele a Problems não teria acontecido, sem ele eu não teria acontecido, sem ele o meu não teria talvez existido, então, mas enfim, é mais esse sentimento de gratidão, não sei se eu consegui transparecer para vocês a minha história, 100% assim, a história da minha infância, como é que foi, alguma das dificuldades que eu tive, para poder estar chegando até aqui, eu sei que muita gente, muitos de vocês talvez vai se identificar com a minha história, de tipo, de talvez ter passado alguma dificuldade da infância, de talvez ter crescido sem o pai, ou ter crescido sem a mãe, ou de não ter esse sentimento, de, como é que eu posso dizer, de ser excluído na escola, se sentir um zero à esquerda, se sentir que você não é ninguém, que ninguém gosta de você, mas o mais importante é você pensar positivo, e saber que sempre vai ter alguém na sua vida que se importa com você, e eu, por exemplo, falo que vocês são importantes para mim, mais uma vez eu tenho que agradecer para quem assistiu até aqui, vocês são importantes para mim, e se você está passando por alguma fase difícil, se você está passando por alguma fase onde está te deixando triste, abatido, o que eu posso recomendar para você é, pensa positivo, dependendo, você pode até procurar alguma terapia, alguma coisa que te ajuda, porque isso ainda é coisa de doido, não, isso é coisa de gente que realmente precisa, de gente que quer ser mais feliz na vida, eu acho que todos deveriam procurar fazer isso um dia, e basicamente é isso, galera, quero agradecer a vocês mais uma vez, esse vídeo aqui não teve nenhuma edição, provavelmente não teve nenhum corte, eu vou postar ele aqui no YouTube para a gente poder se aproximar mais, podem deixar vários comentários aqui, se vocês quiserem deixar a história de vida de vocês, se vocês quiserem deixar textinhos, comentem bastante nesse vídeo aqui, deixe o like, por favor, que eu vou estar lendo todos, avaliando todos, e é isso pessoal, um beijo, obrigado pelos 1 milhão de inscritos, e vamos em rumo aqui a conquistar mais e mais coisas nesse YouTube, tá bom? Valeu galera, tchau!